E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje, eu trarei aqui pra vocês um vídeo explicando, através de teorias, né? Lembrando que nada aqui é oficial, sobre como ocorreu a cromatização do diamante. Lembrando que hoje, não estou sozinho, estou com ninguém mais, ninguém menos, o convidado especial, o Lucas, vindo diretamente do canal IAE Geek. E aí pessoal, eu sou o Lu do canal IAE Geek, e é um prazer e até mesmo uma honra imensa estar aqui no canal do Daniel pra poder comentar um pouco sobre esse assunto tão desconhecido de Ben 10. E é claro que como você já viu aí no título, é a cromatização do diamante, que inicialmente, se você for parar pra analisar bem, não faz o menor sentido. E é por esse motivo que muita gente não entende nem um pouco como isso funciona. Então sabendo disso, hoje a gente vai falar ou... pelo menos teorizar, né? Onde cada uma dessas peças se encaixam. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, ao vermos a cena da morte do cromático, é notável algo que intrigou uma galera aí. A maneira que o cromático morre, ele morreu pra uma espalada bem dada e se nota que antes a espada se cobreu de um material que parece o silício do diamante. E assim, o Vilgax, ele conseguiu tancar o raio multicolorido e por fim matá-lo. Por conta dessa semelhança, muita gente veio a crer que o motivo por trás de diamante ressurgir cromatizado foi graças à espada do Vilgax. E convenhamos, se fosse isso, seria um motivo extremamente paia, porque o Vilgax causaria a sua própria derrota, né? No final das contas. Todavia, podemos ter certeza absoluta que isso não é o motivo. Pois foi confirmado pelo Dwayne Macduff que a espada não teve nada a ver com o motivo do cromático emergir em diamante. Um outro motivo que uma galera crê foi que o Omnitrix criou o diamante cromatizado pra salvar o bem da morte. Todavia, isso é lógico e não é ao mesmo tempo. Não entendeu, né? Escuta aqui, porque eu só vou falar isso uma vez. Simples. O Omnitrix deve ter participação sim no processo do diamante cromatizado, mas o que devemos entender é que não foi o Omnitrix que criou o diamante cromatizado. Ele não é uma criação artificial, pois isso não respeitaria em nada a ética do Asimundo de promover paz entre as espécies. Afinal, promover paz entre as espécies, mas deixando criar espécies artificiais? O diamante cromatizado não é um ser propriamente feito pelo relógio, como confirmado pelo Dwayne Macduff. Bem, não sabe a explicação por trás da restauração em diamante cromatizado, mas o Asimundo sim. Logo, se o Asimundo é mostrado na série e nunca reclamou disso, e sabe disso já que deve ter recebido a informação do DNA sendo modificado e tudo mais, e ele nunca quis tirar o Omnitrix, mostra que o diamante cromatizado segue um curso natural. É, e seguindo essas informações, podemos dizer que isso se trata de um pequeno segredo. Ou melhor, o segredo do cromático. Mas infelizmente, até o dado momento, não temos informações suficientes para conseguir dizer o que é o diamante cromatizado. Então, para termos respostas mais claras, temos que pegar vários pontos da série e reorganizá-los de uma forma que fique fácil o entendimento. Então, hoje nós conseguimos organizar duas ótimas teorias sobre esse assunto, e você decide qual é que faz mais sentido. Então, bora lá! Teoria número 1 O diamante cromatizado é uma criação do próprio cromático Bom, quando o Tetrax volta para a Terra em Alien Forces, ele simplesmente meteu o louco e cedeu a explicação aparente e transforma o Ben no cromático. Mas o que acontece é que no lugar do cromático, ele acaba virando diamante, o que acaba deixando o Tetrax bem surpreso. Então, o Ben fala que tentaria explicar para o Tetrax o que aconteceu se ele não tivesse chegado naquele desespero todo. Só que o que acontece é que o Tetrax simplesmente ignora tudo o que o Ben fala e acaba usando um aparelho alienígena bem estranho para despedaçar o diamante por completo. E, estranhamente, acaba tirando o cromático... ou melhor, o sujilite lá de dentro. Mas é aí que vem a pergunta. Como é que isso é possível? Bem, é super conveniente o Tetrax ter preparo o suficiente a ponto de, mesmo sendo o diamante, ele soubesse como arrancar o sujilite lá de dentro. Isso nos leva a crer que aquele aparelho sônico que o Tetrax carregava não era apropriadamente para tirar o sujilite de dentro do diamante. Afinal de contas, nem ele mesmo sabia que o diamante apareceria. Logo, podemos deduzir que aquele aparelho sônico serviria para tirar o sujilite de dentro do Omnitrix e não do diamante. Seguindo essa linha de raciocínio, nós podemos entender que o sujilite não estava exatamente preso dentro do diamante. Bom, essa teoria nos indica que quando o cromático estava em cacos, ele conseguiu de alguma forma sentir o DNA Petro Sapiens no Omnitrix, e assim conseguiu se auto-restaurar na forma de diamante. Então, meio que podemos dizer que o Ben se transformou no diamante de propósito após ser transformado em cacos pelo Vilgax. Sabendo disso, teoricamente, o Omnitrix iria entender que isso seria uma opção mais viável do que destransformá-lo em Ben no meio da luta. Seguindo essa tese, podemos cogitar o fato do cromático realmente conseguir reviver os Petro Sapiens, no qual nós sabemos que ele sabe. Porém, no desenho só é mostrado que ele consegue fazer isso se os astros estiverem alinhados. Só que podemos dizer que o fato dos astros terem que estar alinhados era pra ele ter poder suficiente pra conseguir recriar o planeta e todos os habitantes de Petrópia. E que pra ele fazer sua reconstrução de apenas um Petro Sapiens, ele não precisaria disso. Ah, mas aí você pode argumentar que o próprio Dwayne MacDuff já falou em entrevistas que o Ben não faz a mínima ideia do porquê o cromático virou o diamante cromatizado. Bom, seguindo essa vibe apresentada aí, não é como se ele não soubesse? Afinal de contas, se ele estava de cromático e usou seu poder para se reconstruir, ele deveria saber como ele fez. É, não é? Ainda tô pensando. É por isso que tá fedendo aqui. Bem, a resposta é... não. E o motivo é bem simples. Dá uma olhada nesse celular aqui. Você sabe que o botão de ligar e desligar servem pra ligar e desligar. Mas é bem provável que você não faz a menor ideia de como ele faz isso. Logo, se aplicarmos essa ideia à cromatização, o Ben saberia que foi ele que causou o diamante cromatizado. Só que ele não faz a menor ideia de como ele fez isso ou porquê isso ocorre. Isso poderia até mesmo explicar o fato do Ben ter dito que iria contar o que aconteceu por Tetrax caso ele não tivesse feito o que ele fez. Essa é, velha. Tão velha que já foi dita aqui no canal várias vezes nas antigas. Mas vamos ver isso aí direito. Nessa premissa, a vibe é outra. A ideia aqui seria que algo próximo que ocorre com o fantasmático ocorre com o cromático. Pra quem não sabe, o fantasmático é Single Strain of DNA. Significa que os ectonorites podem sobreviver através de uma fita de DNA e foi assim que o Zizker ficou consciente no Nitrix. Mas essa teoria indica que quando o Petrópia explodiu o Guardião também iria pra vala. O Sugilite havia sido morto. Porém, contudo, todavia, seu DNA já estava na corrente Codon. Então a questão é o seguinte. Ele não é um ectonorite por isso não teria como manter sua consciência no DNA do cromático. E é como se ele realmente tivesse morto. Mas quando o cromático morre e como é uma cópia genética do Sugilite ao morrer iria acontecer um percurso natural a qual ele iria reviver em um Petro Sapiens com partes Cristal Sapiens. Pra se assemelhar aos outros Petro Sapiens e ainda manter-se mais forte. Isso faz sentido. Tendo em base o Sugilite originalmente foi criado pra servir como um Guardião de Petrópia ele foi criado pra isso. Então não tem senso lógico que o Criador fazia com que de alguma forma depois da morte ele reencarnasse na espécie que ele protege? A explicação então seria que quando o cromático morreu de alguma forma a reencarnação aconteceria e iria despertar o DNA do Sugilite dentro do diamante cromatizado e seria por isso que o Sugilite estava dentro do diamante cromatizado como se ele estivesse reencarnado e estivesse dispersado em genes no mesmo. E o Omnitrix provavelmente teria bloqueado o cromático e toda vez que o Ben tentasse virar o cromático ele ia virar o diamante justamente porque agora o cromático é o diamante. E aí o Ben tentaria explicar isso pro Tetrax caso ele deixasse o cara explicar e o aparelho do Tetrax conseguiria tirar o Sugilite do diamante porque estaria programado pra reorganizar o genes dele. Assim depois que o Sugilite saiu o Ben escanearia ele mesmo de novo mesmo não aparecendo e curiosamente até a própria UI consta que após o Sugilite sair o Omnitrix escaneou pra ter o cromático de novo. Então não faz sentido o Omnitrix agora teria o diamante cromatizado e o cromático mas sem nenhum problema. Bem, na primeira teoria usou o de base o diamante pra criar o diamante cromatizado logo são os mesmos DNAs só que o Dwarf tem a cromatização. Já na segunda o diamante cromatizado não ressurgiu através do DNA do diamante e sim porque seria o curso natural que aconteceria se um Cristal Sapien morresse. Logo na segunda dá pra acreditarmos que o diamante normal e cromatizado estão ambos presentes no Omnitrix. O Ben só não usou cromatizado em Omniverso ou porque ele estava bloqueado ou porque não quis. Na primeira temos que cogitar que o Azimuth ele apenas preferiu tirar a cromatização do diamante por algum motivo ou quem sabe nem foi o Azimuth. Talvez a cromatização saiu quando a configuração de roupa foi ativada pra passar as roupas do Ben para os aliens. É, mas mesmo com todas essas explicações eu acho que você ainda deve estar com uma pulguinha atrás da orelha sobre a Suns segundo a teoria. Já que se quando o cromático morre ele renasce no diamante por que isso não aconteceu de novo quando ele morreu pela segunda vez absorvendo magia em Ledger Domain? É, por incrível que pareça essa explicação até que é bem simples. Pois dessa vez o Super Omnitrix para tentar salvar a vida do Ben deu preferência em optar pela destransformação. já que ele já possui o DNA Petro Sapien destravado no seu banco de dados. Então é bem provável que não daria pra fazer uma nova reencarnação já que o DNA do diamante cromatizado já estava presente no Super Omnitrix. Bem, é isso. Ah, e vale lembrar mais uma vez que isso tudo mesmo organizando os fatos que a gente tem tim-tim por tim-tim ainda assim são teorias. Vai você acreditar nelas ou não? Mas e aí? Vocês acreditam em qual? Na primeira ou na segunda? Deixe nos comentários. Vale lembrar também pra não desistirem. Se vocês querem que oficialmente algo sobre o diamante cromatizado seja revelado por algum diretor vai lá e pergunta. Pergunta seja pro Duncan seja pro Derek pergunta também pro Joey Kelly enfim e caso eles respondam eu venho correndo aqui mais rápido que um quino acelerando pra trazer vídeo sobre isso pra vocês. Opa, fala aí pessoal podem me chamar de Lu e primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente pelo Daniel ter me chamado pra gravar esse vídeo com ele. Mano, chega a ser bem louco imaginar que alguns meses atrás eu assistia ele como espectador e hoje eu meio que tô gravando um vídeo junto com ele. Mas bom pessoal se vocês por acaso gostaram de mim da minha forma de falar ou sei lá venham conhecer o meu canal chamado Yay Geek lá eu faço vídeos sobre reviews de filmes jogos e desenhos curiosidades histórias de jogos e até mesmo algumas teorias sobre vários assuntos relacionados ao mundo nerd. Ah, e um pequeno espalho aqui os próximos vídeos lá do canal vão ser sobre B10 então cola e bom isso é tudo por hoje eu vou nessa valeu e tamo junto Daniel fui É isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado agradecer aqui a participação do Lucas do Yay Geek parceirão aí foi muito bom fazer esse vídeo com ele agradecer também ao Zokai que é o roteirista aqui do canal que tipo assim a gente demorou muito pra terminar esse roteiro aí foi um roteiro bastante difícil essas duas teorias mas espero realmente que vocês tenham gostado aí e é isso comenta aí qual a próxima teoria eu posso trazer aqui pro canal qual o próximo que você quer que eu traga aqui e é isso deixa aquele like se inscreva no canal ativa o sininho falou e tchau